E aí Lagoinha, Maia, bom dia, tudo bem? Talvez vocês hoje experimente de um culto diferente. Vocês talvez não vejam, não ouçam um grande preletor. Eu não sou um grande ministro da palavra, mas vocês vão ver um sobrevivente da Covid, uma pessoa que prega o que vive e um homem que se colocou à disposição do Senhor para viver cada propósito que Deus tem. Então hoje eu prego e vivo o que eu prego. Então é para esse propósito que eu vim aqui hoje, para falar para você, para transmitir para você um amor que não é um amor do paizão, é um amor muito maior, é um amor infinitamente maior, é um amor de Deus. O título da nossa mensagem hoje é um amor furioso, é esse amor que eu quero que você seja alcançado hoje. Eu peço ao Senhor que ninguém saia daqui hoje sem ser tocado por esse amor, sem ser alcançado por esse amor furioso. Porque tudo que vocês viram no vídeo hoje só foi possível porque o amor furioso de Deus me alcançou e alcançou a minha casa. vocês creem que vocês vão ser alcançados hoje por esse amor furioso de Deus? Vocês creem nisso, Lagoinha, Miami? Vocês creem com fé? Estou achando muito fraco, eu não estou acreditando que vocês creem. Aplaudam a Jesus, se for para Jesus, pode ser melhor. É isso, gente. Esse preletor hoje pode frustrar até vocês, mas o Deus que eu vim pregar hoje não vai frustrar. O amor dele não frustra. O amor dele não vai deixar você triste e não vai fazer com que você saia daqui da mesma forma que você entrou. Para isso que eu quero, não visem quem está aqui ministrando, mas creiam e foquem no Deus ao qual eu vim aqui pregar. Amém? Queria chamar minha esposa aqui. Vem cá, amor. 44 anos juntos. Dá uma palavra para a igreja. Amém. É com muita alegria que estamos aqui, nessa casa maravilhosa que amamos, onde tudo começou, né? Quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, foi aqui nessa casa em Miami, junto com o nosso filho, com a família. E hoje somos muito felizes também, seguindo o nosso propósito. Mas assim, é com muita honra, com muita alegria que a gente retorna aqui nessa casa, que é a nossa casa também. Tá? Então, agradecemos muito vocês por esse carinho. Amém. Obrigado, amor. Queria agradecer também ao pastor Paula, pastora Juju, por essa oportunidade de a gente poder vir aqui. Como a minha esposa falou, há três anos e meio, a gente estava pousando aqui nessa cidade. A gente nunca tinha vindo aqui. E a gente achou que a gente veio por um chamado no nosso filho, que era o pastor dessa igreja na época. E três anos e meio depois, ele foi embora para São Paulo. Hoje é pastor em Alphaville. e a gente entendeu que não foi por causa dele que a gente veio. A gente já recebeu várias palavras de pastores, de profetas, que dizem que a gente veio aqui para derramar paternidade sobre a igreja. Então, a gente hoje está aqui, a gente não quer voltar. Pessoas não entendem. Como assim? Você não quer estar em São Paulo? Nosso filho está lá, nossa filha está lá, nossos netos, nossa nora. Mas a gente entendeu que o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Então, eu quero agradecer também, mais uma vez, ao pastor Paulo, pastora Juju, por nos aceitarem aqui hoje trazer uma palavra. Queria agradecer ao nosso pastor Diego Araújo também por nos liberar para a gente vir aqui hoje poder ministrar para essa igreja. Amém? Como eu falei, o título da nossa mensagem é o amor furioso. E hoje eu quero falar sobre um amor que transcende toda a compreensão. Pastor, o que é transcender? Transcender no âmbito espiritual quer dizer estar além do natural. É um amor sobrenatural. Um amor infinitamente maior. Sem comparação com nenhum amor que você conhece. Por isso que eu brinquei e as pessoas dizem que eu sou expressão do amor, mas esse amor de Deus furioso, ele não se compara. Nem infinitamente, sabe? Comparável com o amor do paizão, da mãezona, nem de qualquer pessoa que vocês conhecem. um amor que não é passivo, mas ele sim é um amor ativo e fervoroso. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz o seguinte, Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Repita comigo. Inesgotáveis. Para que vocês não esqueçam, inesgotáveis. No versículo 23, diz que elas renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu sei que às vezes, meu irmão, minha irmã, a gente se encontra em cada situação. Eu não sei como cada um de vocês entrou aqui hoje. Eu não sei como foi falado hoje pelo pastor Paulo, pelo Walter, na intercessão. Eu não sei se você precisa de uma resposta. Eu não sei qual é o gigante que você está lutando hoje. Talvez seja um desafio grande no seu processo migratório. talvez seja uma cura de enfermidade. Talvez seja um problema familiar ou seu casamento. Eu não sei qual é a luta, qual é o gigante que você entrou aqui hoje. Talvez você entrou aqui hoje pedindo a Deus uma resposta. Talvez tenha gente que entrou aqui hoje com uma última esperança de sair daqui hoje recebendo o seu milagre. Mas eu sei, eu e minha casa, o que é viver milagre. Por isso, em nome de Jesus, eu profetizo que ninguém vai sair daqui hoje da mesma forma que entrou. ninguém vai sair daqui hoje sem ser tocado pelo amor poderoso de Jesus. Que vocês saiam daqui hoje totalmente transformados. Porque o amor furioso de Deus é aquele amor que resgata, é um amor que cura, ele é um amor que, sabe, que perdoa. Esse amor é um amor incomparável. E é sobre esse amor que eu vim falar para a igreja Lagoinha Miami hoje. Amém, gente? O primeiro ponto que eu quero destacar sobre a natureza do amor de Deus. Deus nos ama de uma maneira que muitas vezes não conseguimos entender. O seu amor não é só um sentimento, ele é uma ação contínua e poderosa. Em João 3,16, nós vemos a maior expressão de amor que já existiu. Ele deu o seu único filho para que eu e você fôssemos salvos. Em Romanos 8,38, eu acho muito poderoso, o que diz no livro de Romanos 8,38 e 8,39. Diz que, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O nosso Senhor, vocês têm noção do tamanho, da dimensão que é esse amor? vocês têm ideia do que esse amor pode fazer? Esse amor não mede quem somos pela nossa cor, sabe? Pela nossa situação financeira. Esse amor, ele não mede o nosso status imigratório. Ele não mede nem mesmo a geografia. Eu sei que tem gente aqui que chegou aqui hoje vindo de outras cidades, de outros países. Talvez eu já conheci pessoas que chegaram aqui e não conseguiram passar pelo processo. Pessoas que nos procuraram e falaram, pastor, eu estou aqui, Deus mudou o meu sangue. eu nunca tinha ouvido falar isso, Deus mudou. A gente fala, se Deus mandou a gente aqui, por que, Senhor, o que eu estou passando, isso que eu estou passando, mas o que eu quero te motivar, o que eu quero te incentivar hoje, de verdade, é dizer para você que um amor furioso de Deus está disponível para mudar a história da sua vida. Se não fosse esse amor furioso, você viu no vídeo, há três anos e meio, eu estava num leite de UTI lá no Brasil, eu nunca tinha pisado nessa cidade, mas Deus falou, filho, não é o seu fim, não é esse o fim que eu tenho para você. Talvez hoje o seu gigante não seja a enfermidade, mas seja um problema que para você é muito maior do que uma enfermidade. Então essa palavra que eu quero trazer para você hoje é uma palavra de esperança, é uma palavra que o amor furioso de Deus vai te alcançar e vai abrir essa porta, essa porta que você tem orado e tem clamado ao Senhor. Eu espero que em nome de Jesus esse amor seja um amor transformador, um amor que toque você de uma forma tão poderosa que você nunca experimentou, nunca experimentou. Eu quero que você saia daqui hoje totalmente cheio, inundado por esse amor furioso de Deus. nenhum amor, eu quero frisar isso, nenhum amor é maior do que o amor de Deus por mim e por você. Amém, igreja? Tem alguém recebendo aí de Jesus? Amém. Preciso que a igreja venha comigo, hein? Senão o pastor Paulo não me chama para vir aqui pregar de novo. É isso, gente. Eu queria falar um pouquinho sobre a nossa história, embora já foi falado nesse vídeo, mas isso fala também do amor de Deus. A gente não conhecia Deus só de ouvir falar. A gente não tinha tido nenhuma experiência com Deus. E durante dez anos nós fomos espíritas. Eu fui humilhado, sabe, por pessoas que emprestavam dinheiro, pessoas que são chamadas lá no Brasil de agiotas. E eu lembro que na cidade onde eu morava, eu fui humilhado. E eu perdi até a minha dignidade, porque eu nunca esperava passar por aquelas coisas que eu passei. Eu lembro que eu fui no fundo do poço. E quando a gente fala isso, essas pessoas às vezes acham que a gente quer dramatizar uma realidade. Não, é no fundo do poço mesmo. Entrei em depressão, morava numa casa maravilhosa, sabe, era tido como lá na época uma pessoa, até eu posso dizer, talvez rico, cheio de posses, só que eu não conhecia Jesus. Tudo que eu fazia e tudo que eu tinha era consagrado a outros deuses, era consagrado ao espiritismo. Mas eu creio que Deus já tinha um propósito, sabe, na minha vida e na vida e na vida da minha família. E eu escutava de algumas pessoas, Deus tem promessa para vocês. E eu não entendia, eu falava, gente, o que é promessa? Eu nunca tinha vivido promessa, o que é promessa? E eu continuava durante dez anos, toda semana, como se fosse, sabe, uma escravidão, toda semana frequentando aquele lugar. E eu tinha vergonha, eu lembro que eu e a minha família, a gente tinha vergonha de dizer que a gente era espírito. Quando perguntavam que religião que a gente professava, a gente falava que a gente era católico. E durante dez anos, é muito importante que vocês recebam isso, porque nada do que eu vou falar aqui hoje eu estou aumentando nem diminuindo. É a pura verdade. Durante dez anos, a dona do centro que a gente frequentava profetizou. Eu vi o pastor Paulo agora falando que você tem que crer e profetizar. Muitas vezes a igreja do Senhor não recebe algumas coisas que já estão disponíveis para vocês porque eles não creem. Às vezes pessoas que estão aqui no altar, independente de quem seja, está liberando, profetizando e decretando coisas para a igreja e a igreja não recebe. Aí ele está falando isso porque ele não sabe do que eu estou vivendo. Eu sei. Quem chegou no fundo do poço tem a autoridade para profetizar e ministrar sobre o que eu estou ministrando. Durante dez anos, essa mulher profetizou na nossa vida. Um dia, vocês vão parar de vir aqui. E a gente perguntava, mas por que eu vou parar de vir aqui? Porque vocês vão entregar a vida de vocês para Jesus. Eu lembro que eu e minha esposa a gente ria. O quê? Crente? Nunca. Na outra semana a gente voltava lá e aí ela falava a mesma coisa. Um dia, vocês vão parar de vir aqui. E a gente perguntava, mas por que toda vez que a gente vem aqui você fala isso? Porque existe uma promessa do Senhor, a dona do centro espírita. Existe uma promessa do Senhor sobre a vida de vocês e vocês vão aceitar o Senhor e vocês nunca mais vão vir aqui. Dez anos. Se for para Jesus pode ser mais forte. Amém, gente. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Amém. E eu lembro que dez anos se passaram e um belo dia no final de semana ela ligou para minha esposa e falou, Alice, vocês vão vir aqui? Como a gente costumava ir todo final de semana. E a Alice respondeu assim para ela, não, esse final de semana a gente não vai e nunca mais a gente vai. Ué, mas o que aconteceu? Como você profetizou na quinta-feira na igreja metodista na nossa cidade em Cabo Frio a gente levantou as nossas mãos e a gente entregou a nossa vida para Jesus. Aleluia. Aleluia. E nunca mais, nunca mais a nossa vida foi a mesma. agora, isso só foi possível porque o amor furioso de Deus nos alcançou. Existia uma promessa assim, meu irmão. Como eu falei, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu creio em nome de Jesus que palavras liberadas nesse altar hoje vão tocar você e você vai sair daqui totalmente transformado. Talvez daqui a um mês, dois, eu não sei, talvez daqui a um ano vocês vão ouvir falar dessas palavras que foram liberadas, não só hoje, palavras que têm sido liberadas nesse altar há muitos anos. Existe uma palavra sobre essa igreja Lagoinha Miami e eu creio que vocês vão viver o extraordinário, o sobrenatural do Senhor nessa igreja Lagoinha Miami. Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu creio que hoje é um bom dia para você viver seu milagre. O amor furioso de Deus te alcançará hoje. O segundo ponto que eu quero destacar, o amor que transforma. O primeiro ponto foi a natureza do amor de Deus. Agora o segundo ponto, o amor que transforma. Quando aceitamos esse amor, ele muda nossa vida por completo. Em Romanos 5, 7 nos lembra dificilmente alguém morreria por um justo. Embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. No versículo 8 Mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar apesar de sermos pecadores. Será que alguém aqui morreria pelo paizão, pela mãezona, pelo pastor Paulo, pela pastora Juju? Eu não creio que alguém morreria por um de nós. Mas Deus deu o único filho. Jesus morreu por mim e por você. Não existe expressão maior de um amor furioso de Deus. Dá um único filho dele. Um único filho para que nós fôssemos salvos. Esse é o amor de Deus por mim e por você, meu irmão. Mesmo quando estamos distantes, Deus nos ama intensamente. E esse amor nos chama a transformação. é impossível, igreja, é impossível conhecer a Deus, entregar a vida a Ele e continuar a mesma pessoa. Talvez vocês olhem hoje para mim e achem, será que eu fui sempre esse paizão? Talvez eu tenha sido para os meus filhos. Talvez. Eu nem creio que eu fosse. Porque eu dava tanto valor, sabe, a outras coisas. Eu era um empresário na nossa cidade. Até hoje a gente tem uma corretora de seguros lá, mas hoje ela é muito pequena. Mas antes ela era grande, mas não era consagrada ao Senhor. Hoje ela é pequena, mas hoje quando você entra lá em Cabo Frio, coloca os pés naquela empresa, você ouve falar de Jesus. Daquele Jesus que cura, que transforma. E eu quero dizer isso para você, que eu não tinha o amor que eu tenho hoje. Deus precisou trabalhar. Eu era soberbo. Era uma pessoa que eu nem visitava, sabe, meus irmãos? Porque eu era como tinha a melhor condição financeira na minha família. Eu achava que aquilo ali era para que visitar meus irmãos. Eu lembro que a Alice me chamou, amor, vamos na casa da sua mãe, vamos visitar seus irmãos. Eu falava, não amor, tem tanta coisa melhor para a gente fazer. E aí Deus precisou tratar do meu caráter. Eu quero te dizer isso porque às vezes as pessoas, quando eu conto esse testemunho, elas não acreditam. Ela fala, mas você foi sempre esse paizão? Claro que não. Claro que não. Deus teve que trabalhar. Sabe, o amor dele foi tão furioso quando ele me alcançou, me constrangeu de uma tal maneira que eu precisei ser trabalhado. Deus foi quebrando toda a vaidade, tirando toda a soberba para hoje eu poder estar aqui dando esse testemunho e talvez derramando um pouco do amor que Jesus derramou em mim e derrama até hoje. Mas hoje eu digo para você, eu sou uma pessoa curada, eu sou uma pessoa transformada e eu quero que você também, meu irmão, seja transformado por esse amor. Pazão, por que você fala tanto de amor? Porque eu creio no amor. o livro que eu mais amo na Bíblia, todo casamento que eu faço eu começo falando sobre 1 Coríntios 3 e 1. E eu acho interessante que no versículo, o último versículo desse capítulo, 1 Coríntios 3 e 1, se você depois chegar em casa e for ler, no último versículo fala assim, que todas as coisas desaparecerão, profecia desaparecerá, coisas que a gente hoje acredita, coisas palpáveis desaparecerão, língua dos anjos desaparecerão, tantas coisas passarão, mas 3 coisas restarão. Preste atenção, igreja, 3 coisas restarão, a fé, a esperança e o amor, vírgula, mas a maior delas é o amor. E é nesse amor que eu creio, e é esse amor que eu quero que você seja tocado hoje, é esse amor que eu quero que você seja contagiado. Eu vim aqui para falar isso, que Deus te ama, Deus ama a igreja dele, e Deus tem um amor tão furioso por você, que Deus hoje vai medir, e Ele vai saber derramar a porção certa sobre a sua vida, para que você possa viver esse milagre que você está esperando. Eu creio em nome de Jesus, que hoje é um dia de cura, eu creio que Deus, eu oro para que Deus abra uma porta, eu tenho orado em todas as minhas orações, eu peço que Deus abra uma porta, para que você, igreja Lagoinha Miami, possa entrar por essa porta, e desfrutar, desfrutar, pastor Paulo, do sobrenatural, do extraordinário do Senhor. Eu creio que essa igreja aqui não viveu nem 10% do que ela vai viver. Eu creio em nome de Jesus, que vocês, vocês, serão conhecidos, não só como uma igreja relevante em Miami, mas como uma igreja que fez a diferença na cidade de Miami. Vocês não vão alcançar só 10% dessa cidade, vocês alcançarão muito mais, pelo amor que vocês vão amar em pessoas que vão entrar aqui, que nunca ouviram falar de Jesus. Amém, igreja? Amém? Aplaudam a Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Pai. Eu quero falar com vocês sobre o amor que perdoa. E aí depois que você foi perdoado, Paisão, o que aconteceu na sua vida? Aí você faz parte da família que Deus idealizou para nós todos. A família da aliança de sangue. A família do sangue que foi pago lá na cruz por mim e por você. O amor furioso de Deus é um amor que perdoa. Em 1 João 1, 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus não apenas nos ama, Ele nos purifica e nos restaura. Esse é um amor que não guarda rancor, mas que oferece perdão ilimitado. Não se sinta culpado com o peso de morte e querendo desistir por achar que você não é digno. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Ele é o nosso justo juiz e da mesma forma que Ele mede a sua culpa, Ele mede também a mesma medida Ele te perdoa. E é muito melhor buscarmos a justiça de Deus que é boa do que permanecermos no pecado e morrermos espiritualmente. Essa é a pior morte. É a morte da da morte espiritual. Porque depois que você é perdoado, aí vem a recompensa maior, que é você viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Poder desfrutar de tudo que Ele já tem preparado para cada um de nós. Agora, o que Ele pode fazer com você também basta se posicionar. Dizer, pai, eu quero ser alcançado por esse amor furioso. Esse é o Maurício. Eu queria que colocasse na tela aqui, por favor, há três anos e meio quem era o Maurício, o paisão, onde ele estava. Por favor, o pessoal da mídia, se puder colocar aquela arte. Esse aqui, ó. Esse aqui, igreja, era o Maurício, o paisão, três anos e meio atrás. Com oxigênio, numa UTI lá em Cabo Frio, não existia nenhuma expectativa humana de vida para mim. E ali eu já estava quase, eu lembro que eu chorava, chorava e falava, será que eu nunca mais vou ver minha família? Meu filho morando aqui, há três anos que eu não vi o André. Meu neto nasceu, o Benício, eu não conheci, porque eu estava lá no leite de uma UTI. E aí meu filho, meu filho escreveu no Instagram. Ele perguntou, ele colocou no Instagram, manda a sua pergunta. E aí, como acreditar em uma promessa se o cenário é totalmente contrário? Talvez este seja o cenário de vocês hoje. Talvez o cenário de vocês hoje seja todo, totalmente contrário de uma promessa que você recebeu. só que a resposta vem embaixo. Promessas não dependem de cenário. Deus não é um Deus que se move por circunstância e por geografia. Amém, igreja? Promessas não dependem de cenários. Então, esse era o Maurício Paizão há três anos e meio atrás. Nunca tinha pisado nessa cidade. E esse aqui é o Paizão depois de três anos e meio totalmente restaurado, totalmente vivificado, escrevendo o seu primeiro livro junto com a sua esposa, hoje podendo estar aqui pisando nesse altar e pregando para essa igreja onde tudo começou na nossa vida há três anos e meio atrás. É uma honra, é um privilégio eu poder estar aqui hoje sendo recebido por vocês e vivendo esse milagre e esse amor furioso. Oh, Jesus, como eu te amo, Pai. Como eu te amo, Pai. Grandes coisas, igreja, grandes coisas. Deus me disse quando Ele me curou, grandes coisas eu tenho para fazer na sua vida. Esse é o Paizão, como eu falei, vivificado, transformado e que foi perdoado. E hoje está aqui pregando sobre esse amor furioso e lançando o nosso primeiro livro que narra o amor, a superação e os milagres. Servindo a igreja de Jesus e podendo transmitir a vocês um pouco desse amor. O pastor Paulo disse que eu tinha uma hora e meia, mas eu quero terminar. Quantos minutos ainda tem? Seis minutos e onze. Eu espero de verdade. Eu procurei ser bem objetivo nessa mensagem. É uma mensagem curta, mas é uma mensagem que durante muitos anos eu nunca tinha pregado no altar. Eu sou um pastor de cuidado, eu sou um pastor de família, eu sou um pastor que ama pessoas. E eu lembro que há dois meses atrás o pastor Diego, que é o nosso pastor Enderfield, lançou um desafio na minha vida. Ele até tinha falado comigo, Paisão, não precisa você falar isso não, mas eu me senti tão à vontade de falar isso aqui hoje e eu quero falar porque talvez isso desperte em você algum sonho, algum projeto que ainda não foi realizado até 2023 que Deus possa realizar esse ano na sua vida. E eu lembro que há dois meses atrás o pastor Diego falou, Paisão, eu quero te lançar um desafio, você vai pregar dia 7 de julho, porque quando você abre a sua boca, e eu quero dizer também que a palavra tem muito poder, tanto na profecia quanto na palavra ruim que você manifesta, né, você às vezes dá uma palavra que você não acredita que você possa viver, mas se aquela palavra for uma palavra negativa, o inferno pega aquela palavra e ele fez isso na minha vida durante muitos anos. eu lembro que eu falava pra todo mundo, mas eu não prego, recebi vários convites pra pregar, mas eu não prego, e eu lembro que um pastor, amigo nosso, pastor Rafael Conrado, que já pregou nessa casa, falou, Paisão, você prega mais do que muita gente que eu conheço, porque você prega com seu amor, com seu abraço, mas dia 7 de julho de 2024, há um mês atrás, eu preguei pela primeira vez na igreja Lagoinha Delfield, e foi sobre essa palavra de um amor furioso que me levou a pregar, e hoje, Deus falou, pregue sobre o meu amor, eu quis fazer uma palavra diferente pra trazer pra igreja, mas Deus falou, não filho, você vai pregar sobre o amor furioso, ao qual eu alcancei, você e a sua casa, pregue sobre isso, sobre o amor furioso, se uma pessoa for alcançada, for tocada por esse amor furioso, eu tenho certeza que o céu vai se manifestar em festa, o céu vai glorificar mais uma vez, porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o paizão, não tem nada a ver, sabe, com a minha palavra, mas tem a ver com Deus, com o amor furioso dele, por isso que eu quero em nome de Jesus que você coloque a mão no seu coração, eu quero antes de terminar essa mensagem, eu quero orar com a igreja Lagoinha, Miami, em nome de Jesus, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, pai, em nome de Jesus, pai, aqui está a igreja Lagoinha, Miami, uma igreja, pai, onde nós vivemos aqui durante tantos anos, pai, milagres, nós vivemos aqui maravilhas, o Senhor nos deu sinais, pai, de que essa igreja, pai, existe uma palavra sobre ela, por isso hoje, pai, hoje, eu trago essa palavra falando do seu amor furioso, e eu quero em nome de Jesus declarar para o céu ouvir, para a terra ouvir, e para todo o inferno ouvir, em nome de Jesus, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração humano, o que essa igreja, Lagoinha, Miami, vai viver, não é em 2025, eu declaro em nome de Jesus, como um ancião, como um profeta, como um ministro do Evangelho de Cristo, que não é 2025, é 2024, milagres aqui nessa casa, pessoas aqui, viverão milagres, experiências que nunca viveram com Jesus, eu quero declarar em nome de Jesus, vocês vivendo extraordinário, quero declarar, pastor Paulo, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, que você viverá, cada promessa, cada projeto, e cada propósito, Deus não te tirou, você e a sua família, da Califórnia, 2019, uma palavra que você recebeu, que vocês viriam para cá, eu quero em nome de Jesus, liberar uma palavra, que você vai desfrutar, você e a sua casa, e esse ministério, que Deus te concedeu, Lagoinha, Miami, vocês vão desfrutar, do melhor ano, da vida de vocês, eu quero declarar, em nome de Jesus, pessoas sendo curadas, nessa igreja, eu quero declarar, que seja uma igreja, avivada, pessoas aqui, casamentos, sejam restaurados, filhos voltando para a casa, filhos voltando, a falar com seus pais, eu quero em nome de Jesus, eu quero declarar, casamentos sendo restaurados, eu quero declarar, vícios, pessoas sendo libertas, de vícios, eu quero declarar, em nome de Jesus, uma igreja da família, a família de Cristo, nós somos a família de Cristo, Deus instituiu a igreja, como a sua família, primeiro ministério nosso, é a nossa família, então, Lagoinha, Miami, que vocês vivam, o extraordinário do Senhor, que Deus abre uma porta, esse ano, para que vocês experimentem, coisas que vocês, nunca viveram, eu quero declarar, em nome de Jesus, uma prosperidade, isso não é pregação, isso não é ministração, sobre prosperidade, mas é uma declaração, do céu, que vocês prosperarão, a um nível, surreal, haverá um crescimento, um crescimento, exponencial, nessa igreja, em nome de Jesus, eu declaro, vindo de outros lugares, que nunca ouviram falar, nessa igreja, mas elas vão ser atraídas, para chegar aqui, porque elas vão ser recebidas, e elas vão receber, aqui um alimento, elas vão receber, um toque, elas vão receber, um abraço, de que elas precisavam, e pessoas vão sair daqui, curadas, ninguém vai entender, o que essa igreja, vai viver, mas não é para entender, Deus não precisa explicar, o que Ele vai fazer, Deus em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado, que hoje, hoje, não seja mais um domingo, hoje seja um domingo, da Tua glória, da Tua glória manifesta, do Teu amor, poderoso, e furioso, sendo derramado, sobre essa igreja, amém, amém, aplaudam a Jesus, aplaudam ao Senhor, tudo por Ele, tudo para Ele, bom que você chegou até aqui, eu espero que essa mensagem, tenha falado com você, de alguma forma, fique ligado no nosso canal, que toda semana, a gente tem novos conteúdos, para você, a gente tem novos conteúdos, a gente tem novos conteúdos,